Música Vamos lá Parabéns pra você Dessa data querida Muita felicidade Muitos anos Eu falei parabéns Parabéns pra você Dessa data querida Muita felicidade Muitos anos Eu falei parabéns Cada ano que passa Ela que fica mais bela Onde estão as joias Taremos Suas áreas Tarela 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 Parabéns pra você Dessa data querida Eu quero filmar aqui. 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 Eu quero filmar aqui.